Essa aqui é a minha aventureira hoje, pessoal. Quisim pescar com o pai? E agora eu tenho que levar minhas coisas e levar elas juntos. A situação era eu... Será que a gente está botando em cima da pedra? Como assim? Como assim? Espera. Em cima da pedra, como assim? Fica sentado aqui, ó. Aqui é o nosso lugar secreto. Para nós pescarmos. Olha, gente, olha só. Olha aqui, gente. Olha. Gente, está ficando minhas coisas. Eu queria tanto minhas coisas, mas eu não estou com o meu banho. Ah, é? Tu queria tomar banho no rio já, né? A gente tirou coisa assim, coisa de mergulhar. Uhum. Agora nós vamos fazer um vídeo de pescaria. Pai e filha, né? Tu queria vir pescar comigo? Uhum. E eu vou pescar, gente. A gente primeiro vai tirar o pãozinho. Tá, vamos fazer um. Vamos ficar bem em silêncio. Nós não podemos nem conversar. Vamos pegar o pãozinho. Vamos pegar o pãozinho. Vamos pegar o pãozinho. Vamos pegar o pãozinho. Aqui é o melhor. Aqui é o pãozinho. Aqui é o melhor. Vamos pegar o pãozinho. Espera aí. Está bom, né pão? Está bom. Fica parado. Não joga mais. E agora você começa a pegar o que é a? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Fala, não. Fala, não. Fala, não. Fala. 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 Olha o tamanho do lambanho! Não grita! Não grita! Espera aí que eu vou quebrar ele. Vou quebrar ele? Pronto! Olha o tamanho! Mostra ele! Olha o tamanho! Com uma escama! Pescando com a minha pinteza! É o amor da minha vida! Vamos botar ele ali na sacola? Ele tem dente! Afiado? Os dentinhos embaixo dele para tirar a bota? Viu? Viu? Ele come pão! Come minhoca! Fica cuidado lá! E é que eu tava aqui! Mas vim pra eu tá tirando mais pão porque a maluía desapareceu! Tenta que eu tô... e que eu tô... Tenta que eu tô tirando mais rápido! E aí... e aí... e aí... e aí... Que belisca lá Tinha ruidando Ó, cuida, cuida Como é isso? Eu quero junto com a minha filheta Não tem um espécie? Segura meu pai Pai, eu vou peçar Pera, você tem que botar isso Eu quero peçar Tem que botar isso Eles adoram a isca Qual é a isca? Deixa eu ver Para, para, para A boia Aqui é a isca A boia É a boia que engancha Não, joga Joga ali, joga atrás da pedra Aqui? Vem cá Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Joga Eu vou te ensinar a pesca Quando ele Meio acudar a boia é ele Meio acudar a boia Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Calma Tem que ser fraquinho Aí Tem gente ainda Que chique essa pescadora É hein Uhum Fica até pescando aqui Pega aí, você pega um brechinho Gente Eu vou pegar esse peixe na mão Que horas Pegar esse peixe na mão Belle Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Vou te ensinar Ate O que? O que? O que? O que? Se eu não me engano É O que? Tá pouco lambarinho, né? Tá rápido. Muito pouco. Acho que eu não tenho que pescar em outro lugar. Tô aqui pensando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente tá pescando, pescando até pegar o peixe. Não tá fácil, né? E não tá fácil andar com o mar, porque eu caio, mas olha o que eu já fiz ali. Escolou o pé? Não foi nada. Isso é coisa de aventureira, né? Não vai chorar. Hoje eu tô machucado. Olha aqui ó, olha. Vou olhando um galho, ó. Um galho com espinho. Enquanto vou ver a aventura é uma pedra. Agora quando eu passo pra ele no outro lado. Aqui nós não vamos pegar nada. Vamos pescar ali na corredeira, ver se pega algum. Gente, olha aqui onde eu tô já. Vamos ver se tu consegue voltar sozinho ali. Aonde? Ali na pedra onde nós deixamos o chinelo. Não. Reto ali ó. Reto? Reto. Você agarra no galho. Vamos ver se tu consegue, aventureira. Ajuda aqui. Vai pertinho ali. Vai mais pertinho. Agarra no galho forte. Isso. Agarra com a outra mão também. Foi. As duas. Foi. Levanta a perna e vai. Isso. Força. Agarra com as mãos no galho. No galho. No galho. Agarra no galho. É isso. Vai. Ó. Consegueu. Aventureira sempre não ficando. Vai minha aventureira. Bota teu chinelão. Vai minha aventureira. Bota teu chinelão. Vai. Vai. Aí ia ser uma bicha cacetada aventureira hein. Vamos lá. Pega teu chinelo e vamos subir. Meu filho. A gente vai ter que ficar agora na correnteza. Né? Vamos lá meu anjo. Sobe lá. Tá. Tá. Isso. Isso ó. É assim que você faz. Vai se agarrando. Você tem que se apoiar a mão e os pés. Eu vou subir por essa pedra? Pela beiradinha. Não. Eu tô subindo. Onde? Foi. Tô ajudado. Opa. Foi nada. Eu tô aqui. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Nem machucou. Pode ir lá. Vai. Vai. Sobe sem chinelo então. Isso aí. Mais firme fica os pés. Vai. Aí. Sobe no meio. Não tem. Pode ir. Vamos lá. Vamos lá. E eu tô filmando a aventura. E eu tô filmando a aventura. E tirou o chinelo e você foi. Vai. Vai. Já passou. Vai. 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 Se não te perder. Não tem. Isso é coisa que acontece né. A gente tá na floresta. Não. Não. Não pode dar muita bola pra isso. A gente vai pra cá. Isso. Sobe lá. E vamos lá. Se não fosse praia. Se não fosse praia. Se não fosse praia. Eu não ia ficar bacana. E agora aventureira. Ó. Ó. Conseguiu. 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 Então vamos lá. Consegui. Consegui a viagem. Chegamos no outro lugar de pesca. Só pegamos um lambadito agora né. E aí. E aí. E aí. Foi forte. Eu passei. Batei. Me desfies. Mais. Onde. Desfiesse. Então vou lá por aqui. Oó. Ah. Vamos. Vamos subir por aqui. Por que? Vai. Isso. Vem. 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 Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto